Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, de imediato, eu passo a palavra para o professor Diogo Franco Rios, que recém chegou, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, que é, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, organizadora, duas organizadoras, patrocinadoras, enfim, deste evento. Bom dia aos colegas, professor Marcos, professora Cecília, bom dia a todas e a todos. Eu não sou coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, eu sou representante da coordenação do Programa de Educação Matemática da UFPEL, e quero dizer da alegria de a gente conseguir realizar mais uma vez uma parceria tão ombro a ombro e tão firme entre o Programa de Ensino de Matemática da UFPEL e o Programa de Educação Matemática da UFPEL. Essa nossa trajetória juntos e fortalecendo os laços da história da educação matemática no Rio Grande do Sul me alegra muito, faz me sentir participando de uma coisa que ainda vai florescer nesse estado, debates que ainda vão ser mais aprofundados, então muito obrigado a todos, professora Bete, queridos, que seja um bom evento para todos nós, muito obrigado. Professor Marcos, este sim, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da UFPEL. Saúdo a todas e a todos, e dizer que o professor Diogo acabou de tratar, na sua breve fala, de um assunto bem importante que é política. Política no sentido de vivermos juntos, política no sentido grego da palavra. Então, o que eu desejo para esse dia de trabalho de vocês é exatamente um dia de muita política, de muito convívio, de muitos debates, eu tenho certeza, inclusive conhecendo as colegas, o professor Elisabeth Burigo, Maria Cecília e Andréa Dalsim, que será um dia bastante exitoso do ponto de vista das discussões de história da educação matemática. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e agradeço mais uma vez a parceria. Isto é fazer política, e fazer política pública, tão necessária nesses dias de crise institucional e política num outro sentido que nós vivemos hoje nesse país. Então, muito bem-vindo a todos e um bom trabalho. Muito obrigada, queridos colegas aqui da mesa. E como todos vocês, como todos nós aqui que estamos participando desse evento, o foco deste seminário é a discussão sobre práticas e saberes matemáticos nas escolas normais do Rio Grande do Sul. Então, nós temos desenvolvido aqui na URGS, junto em parceria com a UFPEL, trabalhos relacionados à história da educação matemática, especialmente voltados neste momento para os saberes matemáticos da formação de professores que ensinam matemática nas escolas primárias. Então, o que a gente pretende, se vocês deram uma olhada na programação, nós temos uma variedade de trabalhos relacionados a essa temática, e o que a gente pretende mesmo é que seja muito, como os colegas já disseram aqui, momentos de muita discussão, de aprendizagem, de conhecimento, de troca de experiências sobre, especialmente, essa temática, e, claro, nos momentos de convivência que nós teremos nesses dois dias também, para outras trocas. Então, eu agradeço de novo a participação dos colegas aqui, de todos os que estão presentes e os que virão, porque nós temos um bom número de inscritos que devem estar chegando, com algumas dificuldades, devem estar a caminho, como todos nós, a maioria teve dificuldades para chegar hoje de manhã aqui, mas, então, serão dois dias muito bons, o clima está muito agradável, então, nós teremos realmente, temos condições favoráveis para todo o desenvolvimento da programação que se pensou para esses dois dias. Então, em nome da comissão organizadora, já agradeço a participação de vocês, e todos que colaboraram, que colaborarão nesses dois dias para a realização desse evento, muita gente está participando, está colaborando na organização, e vocês verão isso ao longo dos dois dias, tudo o que vocês precisarem tem a equipe de bolsistas identificada com a camiseta, e nós tivemos um apoio bem importante do ForProfe, que é coordenado pelo professor Marcos, que é o Centro de Formação de Profesão, continuada de formação de... É um resumo. É um resumo, é, que apoia eventos como esse, então, esse é o nosso agradecimento, porque não está registrado ali. A professora Circe é a nossa colega do grupo de pesquisa aqui do Rio Grande do Sul, que vai coordenar agora, vai acompanhar a professora Berenice Corsetti, que é a palestrante da manhã, Então, passo para a Circe agora, a apresentação da colega. Obrigada, Cecília. Então, Berenice, vem aqui ficar conosco. Bom dia a todos. Bom dia, Berenice. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, realizando o nosso primeiro seminário de práticas e saberes matemáticos, nas escolas normais do Rio Grande do Sul, um projeto que nós estamos... Primeiro acalentamos e depois conseguimos concretizar. E eu vou começar, então, apresentando aqui a professora Berenice Corsetti. Berenice, é muito interessante, porque nós temos pontos muito incomuns aqui na nossa formação. Então, aí eu ler, lendo aqui, as duas somos mestres pela mesma universidade, Universidade Federal Fluminense. E também uma raiz lá na Universidade de Caxias do Sul, onde eu fui professora por muitos anos. Então, professora Berenice Corsetti. Ela possui graduação em História pela Universidade de Caxias do Sul, em 1968. Também Mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, em 1983. Fez seu doutorado em Educação pela Unicamp, em 1998, e seu pós-doutorado pela mesma universidade em 2010. Ela é uma pesquisadora bastante experiente, já que ela é bolsista de produtividade do CNPq. E, atualmente, ela está atuando como professora titular na Unicinos, integrando também o programa de pós-graduação em Educação. É atual coordenadora de uma linha de pesquisa específica na área de História, Educação, História e Políticas. E ela desenvolve pesquisas, que é uma coisa que nos aproxima, na área de História da Educação, investigando indicadores de qualidade da educação no Brasil. Atua também nos cursos de licenciatura da Unicinos, com a disciplina de História da Educação e das Políticas Educacionais. E se interessa, então, principalmente por História da Educação no Rio Grande do Sul. Mais um tema que nos aproxima. Tem pesquisado muito, publicado, e, especificamente, que diz muito respeito ao que nós estamos realizando, ela foi, junto com a Elomar Tambará, uma das organizadoras dessa coletânea, que são as instituições formadoras de professores no Rio Grande do Sul. Organizadora e também publicou um artigo nesse livro. Depois acho que vamos conversar sobre isso. Bom, professora Berenice, é um prazer enorme poder estar aqui com você nessa manhã. Seja muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, Circe. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, inicialmente, registrar a minha grande satisfação por poder estar aqui nesse momento. Agradeço muito o convite da coordenação do evento. Minha querida amiga Neca, como nós a chamávamos sempre na Unicinos, colegas de muitos anos lá nessa instituição onde ambas estávamos, e eu estou agora ainda. Fiquei muito feliz com esse convite, porque, de alguma maneira, através da Maria Cecília, nós trocávamos ideias lá na Unicinos, inclusive alguns materiais, alguns materiais da minha tese de doutorado, eu pude oferecer à Neca, dentro do interesse pela história da educação matemática. Então, assim, mesmo que de longe, eu venho acompanhando o crescimento desta área, que é uma área nova, como nova é também a área que pesquisa a história das instituições formadoras de professores, mais especificamente a história das instituições educativas no Brasil. Ela é uma área que, assim como a história das disciplinas escolares, é uma área relativamente recente, que vem se firmando, principalmente a partir das grandes modificações que nós acompanhamos, estarem se concretizando no âmbito da própria ciência histórica, com o advento de novas formas de compreensão da produção do conhecimento histórico, que impactou, sem dúvida, a produção da história da educação. Então, nós temos um campo que está aberto à investigação, está chamando os pesquisadores, e vem crescendo exatamente porque esta área, ela deixou de ter a característica que ela tinha na sua constituição original, que era uma área muito voltada e muito ligada à teologia e à filosofia, e passou a ter um caráter muito mais profissional, com, inclusive, a transferência de muitos pesquisadores da área de história que perceberam a relevância do objeto educação para os estudos históricos. É curioso perceber, e isso demonstra um pouco o que eu estou querendo me referir nesse início, que a disciplina de história da educação, ela não está vinculada aos programas e aos cursos de pós-graduação em história. Um dia, uma colega da minha instituição, quando eu presidi o comitê científico do Centro de Ciências Humanas da universidade, ela me procurou e me disse, Berenice, por que a história da educação não está no PPG de História, e sim no PPG de Educação? E eu disse a ela o que alguns, orientando os meus, de iniciação científica, me relataram das aulas de História, em que, perguntando por que lá em uma aula de História da América, em que eles estavam estudando os povos pré-colombianos, especificamente naquele momento os xiximecas, por que não se estudava a educação entre os xiximecas? E a resposta que eles obtiveram foi porque a educação não é objeto relevante dos estudos históricos. Então, vejam, nós temos um campo absolutamente aberto para o crescimento da produção investigativa, que ela pulsa. Está chamando a todos nós para a construção de um saber que tem uma relevância na perspectiva da longa duração histórica. E não especificamente, pontual, dentro de uma delimitação cronológica específica, ou dentro de uma delimitação geográfica local. Então, pensar o campo da história das instituições educativas é da mais absoluta relevância na atualidade. E eu quero começar a minha fala firmando no presente a relevância de estudarmos as instituições que, tanto no passado como na atualidade, estão formando profissionais para a formação dos jovens e das crianças neste país. Eu, num primeiro momento aqui, eu já quero chamar a todos, convidá-los, porque nós vamos ter, na Unicinos, em outubro, o evento da Associação Sul-Rio Grandense de Pesquisadores na História da Educação, a ASF, que completa 20 anos. Ela foi fundada em uma reunião na Unicinos há 20 anos atrás. E ela volta, esse evento volta para a Unicinos, agora, neste momento, coordenado pela professora Luciane Graciotin, que está preparando um evento nas características da ASF, em que os eventos como esses, pequenos, não são eventos grandiloquentes, eventos que permitem que nós tenhamos um diálogo importante com os colegas que acham, sim, que a educação é objeto relevante dos estudos históricos. Eu, quando a NECA me perguntou que eu podia estar aqui nesse momento, eu fiquei pensando, bem, como é que eu vou trazer uma contribuição para os colegas que estão interessados em instituições formadoras? E eu quero, inicialmente, posicionar uma questão com a qual eu abro a minha fala, que é o que significa falar de formação de professores no Brasil. O tema da formação de professores no Brasil é um tema recorrente, estrutural, histórico. Ou seja, ele é uma temática que atravessa a história da educação brasileira. Portanto, falar em formação de professores é falar de um tema tão antigo como atual. E, se nós olharmos a formação inicial dos professores, nós vamos verificar a importância que é necessário conferir a sua profissionalização, o que significa olhar para o conjunto do processo de formação de professores, no próprio cenário acadêmico, o que remete para a percepção de o quanto nós precisamos rever a formação de professores em nosso país e a necessidade de pensar essa formação por dentro da profissão, é necessário organizá-la em programas de desenvolvimento profissional docente e com a sua reconstrução no próprio espaço acadêmico, articulando-a com o cenário sociopolítico da educação. O que eu estou querendo trazer inicialmente a vocês é que, quando nós nos debruçamos sobre formação de professores no Brasil e, certamente, sobre as instituições que atuaram nessa direção, nós temos que, necessariamente, olhar para o cenário contemporâneo e verificar a relevância de olharmos para o passado e para essas instituições, para os processos ocorridos, para as especificidades e para as generalidades desses processos, para entendermos o tempo presente. Eu alerto aos colegas que nós estamos vivendo nesses tempos sombrios, modificações nos cenários da formação de professores extremamente preocupantes. Eu poderia citar apenas algumas questões, como, por exemplo, a reforma do ensino médio, a base nacional docente, a base nacional comum curricular, a flexibilização do ProUni, a residência pedagógica, modificando profundamente o PIBID. E foi uma das políticas educacionais que comprometeu a CAPES, junto com outras políticas, como o Observatório da Educação, os programas de formação de professores, com o envolvimento, inclusive, dos programas de pós-graduação, não apenas com a produção do conhecimento, mas com a formação de professores. Então, vejam, nós temos um cenário atual, e aqui, professor Marcos, retomo a sua fala, dizendo que o tema da escola no Brasil é um tema essencialmente político. Se nós lembrarmos a origem da escola, ela surge na modernidade como uma das duas grandes invenções da modernidade no mundo ocidental. Uma delas, o surgimento do Estado, dos Estados nacionais. E a segunda grande invenção foi a escola, que deveria, no projeto moderno, completar a obra da revolução. Me refiro aqui muito aos trabalhos da professora Carlota Boto, da Universidade de São Paulo, quando ela, na obra A Escola do Homem Novo, ela mostra o quanto, no bojo dos processos revolucionários que fizeram aflorir a modernidade, os projetos educativos surgiram na perspectiva de completar a obra que se instaurava de modificação que permeou a transição do medievo para a modernidade. Então, a escola surge num cenário profundamente marcado por um elemento político que era a configuração de uma nova sociedade. Então, a escola está no bojo de um processo de transformação social que veio do período medieval e se concretiza na modernidade com o ideário da escolarização. Por quê? Com o surgimento dos Estados nacionais, a necessidade da unificação linguística, a necessidade da criação das identidades nacionais nos novos países que surgiam, e eu estou me referindo aqui nesse momento ao continente europeu, isso vai se estender depois para o restante do mundo ocidental, a escola vai ter um papel fundamental. E se ela tem um papel fundamental, a formação de professores para essas escolas também. Então, vejam, trazendo essa origem inicial da escola, eu gostaria de me referir um pouco ao processo de formação de professores, para depois nós entrarmos na questão mais direta das instituições educativas e, finalmente, trabalhar um pouco sobre as investigações relacionadas às instituições formadoras de professores, que foi o tema que me foi solicitado pela coordenação do evento. Então, vejam, a necessidade da formação docente, ela já foi preconizada nesse processo que eu havia rapidamente delineado aqui, inicialmente por comênios. então, vejam, é no século XVII que a formação de professores se torna uma questão relevante e passa a ser preconizada pelo grande escritor da didacta magna. E o primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de professores foi instituído por João Batista de La Salle e vejam, é 1684 em Reims com o nome de Seminário dos Mestres. Mas, apesar de ser no século XIX que é sinalizado, a questão da formação de professores, ela só vai surgir a partir de uma resposta institucional apenas no século XIX, quando, após a Revolução Francesa, foi colocada o problema da instrução popular. E é daí que deriva, então, o processo de criação de escolas normais como instituições encarregadas de formar professores. A primeira instituição com o nome de escola normal foi proposta pela Convenção em 1794, instalada em Paris em 1795. Já a partir desse momento, portanto, no século XVIII, se introduziu a distinção entre a escola normal superior para formar professores de nível secundário e a escola normal simplesmente, também chamada escola normal primária, para preparar professores do ensino primário. Assim é que, quando Napoleão conquista o norte da Itália, ele vai instituir em 1802 a escola normal de Pisa nos moldes da escola superior de Paris. No Brasil, como é que reverbera essa situação? A questão do preparo dos professores emerge de forma explícita após a independência quando exatamente se cogita nessa questão, a instrução popular. A partir daí, contando com a contribuição do professor Dermeval Saviani, que tem alguns estudos muito relevantes nesse campo, ele apresentou um trabalho na ANPED de 2009, falando sobre a questão da formação de professores. É um trabalho que foi publicado na Revista Brasileira de Educação em 2009, examinando a questão pedagógica em articulação com as transformações que se processaram na sociedade brasileira ao longo dos dois últimos séculos, podemos distinguir os seguintes períodos na história da formação de professores no Brasil. São seis períodos que, de alguma forma, têm uma especificidade que nos permite classificar a trajetória da construção dessas instituições na história da educação brasileira. O primeiro dele é o período de 1827 a 1890, denominado de Ensaios Intermitentes de Formação de Professores. Ele se inicia com a lei da Escola de Primeiras Letras, que obrigava os professores a se instruir no método de ensino múltiplo as próprias expensas. e estende-se até 1890 quando prevalece o modelo das escolas normais. O segundo período, que é de 1890 a 1932, é o estabelecimento e expansão do padrão das escolas normais, cujo marco inicial é a reforma paulista da escola normal tendo como anexo a escola modelo, a escola primária modelo. O terceiro período, que é o período de 1932 a 1939, em que se dá a organização dos institutos de educação, cujos marcos são as reformas do Anísio Teixeira, no Rio de Janeiro, o importante é a administração do Anísio Teixeira, e de Fernando de Azevedo, em São Paulo, em 1933. De 1939 a 1971, quando vai se dar a reforma do primeiro e segundo graus, nós temos a organização e implantação dos cursos de pedagogia e licenciaturas e consolidação do modelo de escolas normais. O quinto período, de 1971 a 1996, se dá a substituição da escola normal pela habilitação específica do magistério. e, a partir de 1996, com a LDB, a última LDB, o advento dos institutos superiores de educação, das escolas normais superiores e o novo perfil do curso de pedagogia. Então, veja, eu estou falando de um período aqui de aproximadamente 150 anos, em que vai se construindo na história da educação brasileira, diferentes formatos de instituições formadoras de professores. E mais, ao longo das investigações que a gente encontra relativas às instituições formadoras, uma dispersão em termos de focos de interesse que nos levam a estudar escolas lá do Primeiro Império ou, então, escolas que estão em termos de nível superior na atualidade formando professores no Brasil. Portanto, um objeto extremamente amplo e, a partir desse histórico, que eu não vou aqui aprofundar pelos períodos, que marcaram a história da educação brasileira, nós constatamos que, ao longo desses dois últimos séculos, as sucessivas mudanças introduzidas no processo de formação docente revelam um quadro de descontinuidade, embora sem rupturas. A questão pedagógica de início ausente vai penetrando lentamente até ocupar posição central nos ensaios das reformas da década de 1930. Mas não encontrou até hoje um encaminhamento satisfatório. Eu acho que, principalmente com os colegas da educação matemática, eu posso explicitar um processo que eu venho acompanhando, que é o embate, muitas vezes surdo, no âmbito da academia, sobre quem é que sabe melhor como se deve formar. O pessoal da área específica acha que sabe dizer melhor o que deve ser ensinado. e o pessoal da área pedagógica disputa esse espaço dizendo não. É a área pedagógica que melhor diz como se deve formar. Esse processo nós não conseguimos superar. Quantas reformas nós fizemos até hoje? E se eu pegar só o curso de pedagogia na Unicinos nós tivemos cinco currículos. Cinco alterações curriculares desde o advento da LDB e depois das diretrizes curriculares para os cursos de pedagogia e também de formação de professores. O que significa dizer gente que nós temos que olhar para o processo de formação de professores no Brasil à luz desse cenário de uma história de longa duração portanto a importância da historicidade deste objeto que nos reúne aqui hoje que é a questão das instituições formadoras de professores. Mesmo que o foco do evento sejam as escolas normais nós temos ao longo da nossa história outros perfis institucionais que se efetivaram e estabeleceram processos formativos para o bem ou para o mal que marcaram a trajetória da formação de professores no Brasil. Eu digo sim para o bem ou para o mal porque se nós pegarmos a reforma de 1971 e o que ela fez que foi um como diz o professor Paulo Girardelli foi um crime de lesa pátria porque a extinção das escolas normais naquele contexto e a sua substituição pelos cursos de magistério significou uma fragilização enorme na formação dos professores de séries iniciais com todas as marcas que isso deixou na história da educação. Foi uma das mais fracassadas reformas ou uma das mais fracassadas políticas educacionais que só podia ter sido implantada no bojo de uma ditadura militar que só pensava através da reforma 5692 estabelecer um processo de aligeiramento da formação e criação de mão de obra média para as empresas multinacionais que se implantavam no Brasil naquele período. As consequências foram desastrosas. magistério se tornou uma terminalidade profissionalizante do ensino de segundo grau. E com isso, se vocês lembrarem, nós tivemos 158 terminalidades profissionalizantes no ensino de segundo grau no período. O magistério era uma. Então, vejam. há muitas questões neste movimento da história que nos levam a perceber a relevância de nós estudarmos e produzirmos conhecimento sobre estas instituições que, ao longo da trajetória da história da educação brasileira, foram formando professores para formar as novas gerações. instituições educativas. Então, vejam. Quando pensamos na história das instituições educativas, temos que lembrar que as escolas se apresentam como locais que portam um arsenal de fontes e informações fundamentais para a formulação de interpretações sobre elas próprias e, sobretudo, sobre a história da educação brasileira. A história das instituições educacionais integra uma tendência recente da historiografia no que confere relevância epistemológica e temática ao exame das singularidades locais, o que possibilita a percepção das especificidades que marcam tanto local como regionalmente a história da escola brasileira. É possível afirmar, então, com segurança que o campo da pesquisa histórica passou, desde meado dos anos 50, do século passado, por um significativo processo de renovação teórica e metodológica. Parece que o grande questionamento pelo qual a história passou no século XX foi o da natureza e da qualidade do saber por ela produzido. Nesse movimento que levou ao rompimento de velhas tradições e de construção de novas modalidades interpretativas, aparece, ao lado da história da educação, a história das disciplinas, ao lado da história das disciplinas escolares, a história das instituições educativas, que também se insere nesse processo de renovação específico do campo da história da educação, iniciada em solo europeu e que atingiu pesquisadores, especialmente historiadores e educadores por todo o mundo. E aqui quero me referir a alguns desses pesquisadores. Trago, nesse momento, o professor Justino Magalhães. Mais um pouquinho? O professor Justino Magalhães, que é um pesquisador português, ele tem dado uma contribuição importante ao campo da história das instituições educativas. E ele nos traz algumas contribuições importantes, como a que eu cito agora. Compreender a existência histórica de uma instituição educativa e sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla, que é o sistema educacional, contextualizá-la, implicando-a no quadro de evolução de uma comunidade e de uma região, é, por fim, sistematizar e reescrever o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, conferindo um sentido histórico. Na realidade, aquilo que nós convencionamos chamar de história das instituições educativas, tem ocupado cada vez mais espaço no cenário da pesquisa histórico-educacional, envolvendo uma série de pesquisadores espalhados por todo o Ocidente. No Brasil, ainda que com diversas dificuldades, em virtude da problemática das fontes, com poucos repertórios organizados, alguns historiadores e educadores têm assumido a tarefa de historiar a educação escolar brasileira através da construção de interpretações acerca das instituições educativas espalhadas pelas diversas regiões brasileiras. Partindo do pressuposto de que a história da educação brasileira trata, como os demais campos da história do nosso país, de uma realidade social complexa, não podemos tratar os processos que envolvem a população brasileira como se fossem parte da história de um grupo homogêneo. Desde suas origens, é bom olhar para o nosso país e ver que tipo de sociedade multipacetada nós temos, extremamente hierarquizada e com grandes diferenças socioculturais. A história da educação trata, portanto, de um objeto complexo e multidimensional constituindo-se numa área de conhecimento que se apropria desse objeto, a educação, a partir de uma abordagem historiográfica dos fenômenos educativos que são reconstruídos e representados através de narrativas. Valendo-se dos avanços teórico-metodológicos da ciência histórica, bem como dessa abertura a novas fontes, a história da educação tem construído novas possibilidades analíticas que são muito ricas e promissoras. E a história das instituições educativas se insere nessa realidade. Portanto, ela se constitui numa possibilidade investigativa instigante, a história das instituições educativas se vale tanto da memória oral e escrita como da documentação de arquivo, utilizando uma variedade de fontes que, por sua diversidade, possibilita uma visão de conjunto mais ampla do que se poderia obter através de uma única tipologia de fontes. Com base nas informações que a pesquisa das fontes permite obter, o historiador da educação desenvolve uma análise sistemática, define as hipóteses problemas e constrói um sentido para as investigações. Me valendo ainda do professor Magalhães, eu destaco aqui alguns aspectos que merecem ser considerados nos estudos relacionados à história das instituições educativas, a saber, os espaços, os contextos e a estrutura arquitetônica dos edifícios, a área pedagógica e didática, a área de direção e gestão. A partir desses elementos, a investigação sobre a instituição educativa deve considerar a relação entre professores, alunos e funcionários, bem como os órgãos de chefia e poder. Além disso, é da maior relevância a dimensão sociocultural que a cerca. Conhecendo e caracterizando os atores, percebendo os motivos de suas ações, de suas expectativas e formas de realização, é possível a construção de uma história, de uma instituição educativa que identifique a identidade cultural e educacional, constituindo uma interpretação da sua trajetória histórica à luz do seu modelo educacional. Ainda, no plano das contribuições teóricas relacionadas à história das instituições educativas, eu lembro aqui o professor Décio Gatti Júnior, quando ele nos coloca aparentemente a um duplo movimento que tem beneficiado o processo de inovação paradigmática e, consequentemente, temática no âmbito da história da educação. Por um lado, o afluxo de pesquisadores qualificados, entre os quais estão muitos historiadores, para as diversas regiões brasileiras, que não estavam interessados em desenvolver pesquisas ancoradas nos grandes centros, mas sim, estudos voltados para a temática regional. E nós vamos ver que no Rio Grande do Sul, gente, é impressionante essa característica. Em seguida, vou me referir a isso. Comenta ainda o autor que esses mesmos pesquisadores, historiadores ou não, sofriam um impacto de novas tendências da pesquisa histórica, nas quais as especificidades e singularidades regionais ou mesmo locais passaram a ser vistas como objetos de estudo relevantes, passando a promover suas investigações sobre o passado, apropriando-se de um corte eminentemente histórico, passando a abordar as imposições, passando a abandonar as imposições advindas, primeiro, do campo filosófico, no que prevalecia a concepção de um pensamento educacional que se sobrepunha à própria realidade da educação, e, em segundo, do campo sociológico, em que prevalecia o enquadramento um tanto forçado dos processos educacionais em grandes teorias determinadas aprioristicamente. E aí, há vários outros autores, eu até vou cortar em parte aqui algumas das minhas citações, porque todas elas caminham na direção de mostrar como esses estudos relacionados à história da escola e das instituições educativas se configura como um campo específico de estudos. E veio a enriquecer as análises, com análises novas, a história da educação. Com o surgimento desse novo campo, a história das instituições educativas, a história da educação passou a ser também a história das leituras, a história de professores, de disciplinas, de didáticas, de métodos, de políticas, de relação professor-aluno de cultura escolar. Constitui-se, portanto, uma variedade de objetos que enriquecem a história da educação. Esses novos objetos, por sua vez, ampliam consideravelmente o conceito de fontes, os documentos relevantes ao trabalho do historiador da educação. Eu me refiro nesse momento a professora Flávia Verli, que é do nosso programa de pós-graduação. Ela tem contribuído muito com esse campo de estudo. E ela nos diz que a história das instituições escolares é a memória que se reconstrói pelo poder de perpetuação de suas bases. Mas é fundamentalmente a história narrada a partir da crítica ao monumento, marca de poder de uma época e de uma sociedade. E é ainda, trazendo para o cenário o professor Magalhães, ele se refere na história da instituição educativa como algo que se constrói a partir de uma investigação coerente sobre grau, um grau de complexificação crescente. pelo que a triangulação entre as histórias anteriores, a memória e o arquivo, se haverá de contrapor a uma representação sintética, orgânica e funcional das instituições, o seu modelo pedagógico. São múltiplas as virtualidades desse esforço de síntese numa construção orgânica, compreensiva e explicativa que permite reavaliar toda a análise historiográfica anterior, incluindo o seu sentido hermenêutico de compreensão aqui, de compreensão real, e preparar de forma estruturada a síntese final, que é a história da instituição educativa. assim, vários outros historiadores e pesquisadores que eu iria citar aqui, eu vou abreviar para concluir dizendo que, em termos historiográficos, estudar essas instituições implica em resgatar documentos, textos, memórias, memórias orais, arquivos, fotos e todo o material que ajuda a reconstruir a história como um todo. é preciso emergir no cotidiano de uma instituição para entender o processo envolvido. As instituições educativas que têm uma estrutura física e uma estrutura administrativa, elas necessitam ser avaliadas como um todo, pois ambas as estruturas são importantes para que nós possamos fazer uma análise de todo o contexto. Então, vejam, a partir dessas considerações mais gerais que se referem à construção da história de uma instituição educativa, pode-se perceber que essa história busca recuperar a identidade ímpar de cada instituição considerando seu modelo educacional, sua estrutura, seus sujeitos e sua forma de organização. portanto, um objeto complexo, multifacetado, que não pode ser simplificado a partir de apenas um aspecto da sua caracterização. eu vou entrar agora, então, na parte que eu intitulei investigações sobre a história das instituições formadoras de professores no Rio Grande do Sul, que foi o que a comissão organizadora me solicitou. E, nesse item, eu começo afirmando que são vários os estudos que foram realizados na história da educação rio-grandense. No que tange às instituições formadoras de professores, o que foi possível perceber foi a existência de um significativo número de trabalhos que se encontravam absolutamente dispersos no cenário da produção acadêmica referente a esse tema no Rio Grande do Sul. A partir de 2008, eles foram reunidos numa coleção de três volumes. A professora Circe mostrou o primeiro deles. Eu até trouxe aqui os três volumes. Esses três volumes, eles foram produzidos a partir de um projeto que foi feito entre a Universidade do Vale do Rio do Sinos, o nosso programa de pós-graduação, e o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas. da época, a partir de um projeto aprovado pela FAPERX, que se chamava Casadinho, que casava duas instituições, nós desenvolvemos um esforço de reunião desses trabalhos, universitários. O que vai resultar nessa publicação, que foi coordenada pelo professor Elomar Tambara e por mim, e que reuniu 25 estudos que tiveram o seu foco principal na escola normal. Essa coleção, ela teve como objetivo apresentar as origens, as características, as dimensões, e os níveis de aprofundamento distintos, a fim de expandir o trânsito pelas pesquisas sobre a temática História das Instituições Educativas Formadoras de Professores no Rio Grande do Sul. Sendo assim, sob a perspectiva de abarcar o máximo de textos sobre essa temática, a obra se distribuiu em três volumes. O primeiro foi composto de dez trabalhos, o segundo de nove e o terceiro de seis, somando, portanto, 25 trabalhos relacionados às instituições formadoras de professores no Estado. Uma análise dessa produção que integra os três volumes permite perceber a pluralidade dos focos de interesse, delimitações geográficas, especificidades regionais, origens históricas, características das instituições no que tange às mantenedoras, formatos institucionais, sujeitos envolvidos, traços culturais, elementos didático-pedagógicos, questões de gênero, traços identitários, perspectivas epistemológicas, e, enfim, um sem número de características que permitem concluir pelo aspecto multifacetado dessas instituições ao longo de quase um século e meio, que por quase um século e meio formaram professores e professoras no Rio Grande do Sul. Olhando para essa produção que nós começamos há dez anos atrás, eu me debrucei sobre elas tentando estabelecer uma espécie de sistematização, afinal de contas, que produção foi esta? Ao que se referiu especificamente esses trabalhos, que eles foram sendo reunidos a partir do primeiro, são dois volumes de 2008 e um volume de 2009. E, a partir daí, optando por um tipo de classificação, e aqui já quero dizer pelo caráter absolutamente limitado da classificação, poderia ter sido classificada de várias formas, eu reuni essa produção em cinco grupos para vocês poderem ter uma ideia de como se deu nesse período até essa produção os trabalhos investigativos relacionados às instituições formadoras. E os grupos foram os seguintes. O primeiro, que na realidade não é um grupo, é um texto, mas ele abre a coleção e, de alguma maneira, ele permite uma articulação dos demais trabalhos, que é um trabalho de uma análise de longa duração histórica. O segundo grupo fala de textos sobre escolas confessionais e ou vinculadas a processos imigratórios. O terceiro grupo trata de textos relacionados às escolas normais rurais. O quarto fala de cursos de magistério, escolas normais, institutos de educação, ginásios e escolas complementares. Então, vejam, pelo perfil institucional. E o último grupo fala de textos sobre formação de professores através do ensino superior. E eu vou apresentar um pouco o perfil desses trabalhos por cada grupo. No primeiro grupo de análise vinculada à duração histórica, que eu já referi apenas a um texto, que ele é definido como notas introdutórias sobre escolas formadoras de professores de séries iniciais no Rio Grande do Sul, o professor Elomar Tambara analisa, prestigiando um período de 100 anos, portanto, durante um século, o estudo dele é de um século, que vai, desde a segunda metade do século XIX aos fins do século XX, o processo de evolução do sistema de formação dos professores para o exercício do magistério em séries iniciais, relacionando o referido discurso aos elementos constitutivos da formação socioeconômica rio-grandense. Esse capítulo possibilitou, de certa forma, dar subsídios para integrar sinergicamente os capítulos seguintes. No segundo grupo, aquele sobre as escolas confeccionais e ou vinculadas aos processos imigratórios, nós vamos encontrar uma grande concentração de trabalho. É nesse grupo e no grupo referente aos cursos de magistério, escolas normais, escolas complementares, institutos de educação, que estão à grande concentração das investigações sobre instituições formadoras de professores. Um texto que eu tenho junto com uma orientanda minha sobre o Colégio São José de Montenegro, que foi uma instituição formadora de professores que, a partir da análise de documentos da escola e da história oral, se reconstruiu o processo histórico de referido colégio que culminou na sua transformação nessa região de colonização de imigrantes italianos e alemães numa escola comunitária, promovendo uma ruptura no ideário conservador da comunidade local em relação à chamada educação para todos. Ainda nesse grupo, nós temos o trabalho das professoras Derti Gomes e Isabel Arendt, que focaliza a escola normal destinada à formação de professores para as escolas comunitárias das regiões de colonização alemã, desde priorizando um estudo sobre o seminário evangélico alemão de formação de professores nesse período de 1909 a 1939, bem como a sua reestruturação e oficialização como curso normal. Também é desse grupo a história da educação em São Lourenço do Sul, é um trabalho também do professor Elomar e de Patrícia Velduchat, que promovem uma análise do primeiro seminário no interior de São Lourenço do Sul, de 1903 a 1905, destacando as justificativas do seminário, o cotidiano, o currículo e as finalidades da instituição. Já a professora Regina Dias, ela realiza um estudo sobre a história do Colégio São Carlos na cidade de Santa Vitória do Palmar, abordando desde a década de 1960. Ressaltam-se aspectos relacionados à fundação da escola, à criação do curso normal por uma congregação católica chamada Irmãs Missionárias de São Bartolomeu Escalibrinianas. Eu estou ainda nesse grupo que é de escolas confessionais e oriundas das regiões de migração europeia. O trabalho do professor Arthur Rambo, que nos oferece uma contribuição sobre o professor comunitário... Quanto? 15 minutos. Eu vou... Já estou sendo... Não, regulada. Agora são processos de regulação que marcam a vida educacional. Então, vejam, nós temos vários trabalhos que vão mapeando por diferentes cortes cronológicos, como esse trabalho sobre o professor comunitário. Há um estudo que eu orientei da professora Alessi Payer sobre as instituições de educação. Notre Dame, cujo foco principal é em Passo Fundo, que até hoje tem uma importância muito significativa na região. Temos os trabalhos do professor Eduardo Arriada, relativa à educação de meninas do Colégio São José de Pelotas. Eu vou restringir a caracterização. o Colégio C. Vinhê de Porto Alegre, estudado pela professora Flávia Verli, que mostra de maneira muito clara como eram preparadas as meninas a todo o estudo relativo à da feminização do magistério, muito vinculada à educação católica. Os estudos da professora Luciane Graziottin, vinculada à escola estadual nos campos de cima da serra, a escola normal João XXIII. Enfim, nós temos nesse grupo uma concentração significativa de estudos. As investigações, portanto, mostram a relevância da atuação das ordens confeccionais na formação de professores no Rio Grande do Sul. O terceiro grupo é um grupo marcado apenas por dois estudos que se referem às escolas normais rurais. E vejam que o título que foi dado pela professora Flávia Verli ao capítulo que ela publicou diz bem desse campo um espaço esquecido de formação do professor, a escola normal rural, onde ela estudou o colégio Murialdo em Anarrec, lá em Caxias do Sul. E o outro estudo é da professora Dóris Bittencourt, que vai estar com vocês amanhã à tarde, que estudou a escola normal de Osório, que poderia, inclusive, estar colocado no grupo anterior, porque também tem uma relação forte com o papel da igreja católica. Mas aí, tangente à educação rural. Nesse quarto grupo, é que nós temos um conjunto muito significativo de trabalhos. E aí, pelo tempo que eu tenho, eu nem vou fazer uma referência tão específica. mas é um grupo de investigações que se debruçou sobre características de instituições que tinham como mantenedoras fundamentalmente o Estado do Rio Grande do Sul, desde cursos do magistério, escolas normais rurais, escola complementar, escolas complementares, complementares, a formação de professoras primárias do Instituto de Educação Olavo Bilac, lá em Santa Maria, importante Instituto de Educação, sobre o curso de regentes do ensino primário da Escola Normal Ponchivente, de Piratini, também vinculados à Escola Complementar de Pelotas, através dos estudos da professora de Ana Lange do Amaral, as escolas normais de passo fundo pela professora Maria Luisa Wagner Camargo, os estudos do Eduardo Arriada e Camila da Costa, que aí sim têm um enfoque específico sobre a questão da feminização e da sexualidade na escola normal no século XIX. Enfim, vários trabalhos relacionados às escolas normais. E a coleção é finalizada com um trabalho da professora Terciane Luquezzi, que faz com sua colega Roseli Bergosa um trabalho intitulado Histórias da Duque, em que ela traz uma contribuição muito significativa sobre a escola normal Duque de Caxias, onde eu fiz meu curso primário, onde a minha mãe foi professora de educação física, que foi onde eu aprendi a amar a profissão de professora. Esse estudo da Terciane, ela mostra a evolução da escola normal até chegar à atualidade como o Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendonça. Portanto, é um grupo extremamente importante para entender a evolução das escolas normais. O quinto grupo, o último, que é sobre as investigações relacionadas ao ensino superior, nós temos o texto do professor Claudemir de Quadros, que estudou num texto intitulado Flexíveis, atualizados, autodisciplinados, competentes e motivados, a produção de sujeitos nos cursos de formação de professores do Centro Universitário Franciscano. Por meio desse texto são apresentados aspectos da trajetória institucional e discutida a configuração atual dos cursos, estruturados a partir das propostas de diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação, os cursos de graduação. O argumento central é que as diretrizes curriculares se referem à mobilização de Estado e das relações de poder que definem o espaço público, concorrem para a produção de um modo de ser específico e podem ser consideradas como parte do processo de regulação social no que se refere ao ambiente acadêmico e à formação de professores. Esse é um panorama rápido, gente, que tentou trazer uma síntese da investigação que foi feita nos anos de 2008 e 2009 procurando reunir o que havia de produção dispersa por esse Estado e que eu tenho certeza nós não conseguimos agrupar tudo que foi pesquisado. Olhando para isso, eu me perguntei, bem, e depois disso? o que produzimos nós no Rio Grande do Sul sobre instituições formadoras de professores? E aí eu fiz um exercício dentro do tempo possível, eu gostaria de ter podido ir às teses e dissertações, mas eu não tive condições disso. Eu me debrucei sobre cinco periódicos nacionais que eu considerei expressivos para nos dar uma ideia da produção dos últimos dez anos. Portanto, nós terminamos esse trabalho em 2009 e nós estamos em 2018. Portanto, nos últimos dez anos, nós nos debruçamos sobre essa produção. eu e a minha bolsista de apoio técnico fizemos uma varredura na produção publicada, nas revistas, cadernos de história da educação da Universidade Federal de Uberlândia, que todos sabem a importância desse periódico na divulgação da produção acadêmica no campo da história da educação. O segundo periódico foi a revista História da Educação da ASF, que tem veiculado a nossa produção de uma maneira muito significativa ao lado da produção de pesquisadores nacionais e internacionais. O terceiro periódico foi o da Sociedade Brasileira de História da Educação. E o quarto periódico, a revista Educação e Sociedade e o quinto periódico, a revista Educação e Realidade da URGS. E, para minha surpresa, eu encontrei um conjunto significativo de trabalhos que estudaram a história das instituições educativas. Mas, sob o ponto de vista e considerando o caráter bastante delimitado dessa investigação, a única revista em que eu encontrei produção sobre instituição formadora de professores foi a Educação e Realidade da URGS. Em todo o mapeamento que eu trouxe aqui, inclusive, com todos os quadros mapeados revista por revista, há muitos trabalhos sobre história das instituições educativas. mas história de instituições formadoras de professores foi no dossiê de 2016, um número especial publicado pela Educação e Realidade, e que reuniu trabalhos sobre instituições formadoras de professores que trouxe trabalho de outros estados, mas que, aqui do Rio Grande do Sul, o moço se revoltou com a situação. Então, gente, nesse dossiê da URGS, da revista Educação e Realidade da URGS, é interessante observar, eu só encontrei trabalhos sobre o quinto grupo, o grupo sobre instituições formadoras de professores em nível superior, e são dois trabalhos de duas pesquisadoras muito conhecidas no campo da história da educação. A professora Maria Helena Câmara Bastos, que nos apresentou um trabalho intitulado Do curso de Pedagogia à Faculdade de Educação da PUC-RS, no período de 1942 a 2005, em que a Maria Helena faz uma análise desses mais de 70 anos da existência do curso de Pedagogia e dos 40 e poucos anos da Faculdade de Educação, analisando a história do curso de Pedagogia e da Faculdade de Educação, da PUC, desde 1942, para analisar a trajetória dos 73 anos do curso de Pedagogia e 47 anos da Faculdade de Educação, levou em conta a articulação com o contexto nacional e local as legislações, as reformulações do ensino superior e universitário no período. O estudo privilegia algumas perspectivas de abordagem. O curso de Pedagogia e a formação ofertada, a faculdade e seus cursos de graduação e pós-graduação, as revistas Educação e Educação por Escrito. Conclui analisando os desafios do curso de Pedagogia como integrante da Escola de Humanidades a partir de 2016. Vocês devem estar ao par de que muitas instituições de ensino superior fizeram reformatações institucionais, reengenharias e se passaram a se estruturar em torno de escolas. Como na própria Unicino, nós temos a Escola de Humanidades, a PUC também o tem. Então, é a partir dessa nova configuração que ela termina o estudo dela. E o segundo texto é apresentado pela professora Dóris Bittencourt Almeida e Valesca Alessandra de Lima intitulado Um Lugar Memorável, a Faculdade de Educação da URGS, entre afetos e trabalhos. Um estudo que abordou o período de 1970 a 2016. O texto se propôs a tematizar as memórias referentes à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e instituição de ensino que há mais de quatro décadas é responsável pela formação de professores. A pesquisa se inscreve no campo da história da educação em suas interfaces com a história das instituições educativas. Foram privilegiadas narrativas de memória oral como documentos e, para além disso, notícias veiculadas pela imprensa de grande circulação, atas de reuniões, projetos de extensão que, articulados, compõem o corpus empírico dessa investigação. A década de 1980 foi problematizada analisando o processo de guinada e empreendido na faculdade em suas interfaces com o contexto político vivido no país. Então, vejam, gente. o que está sendo sinalizado não pode passar despercebida aos interessados pelas investigações relacionadas às instituições formadoras de professores no Rio Grande do Sul. Eu procurei um pouco a história da educação matemática e tive a alegria de encontrar vários trabalhos interessantes dos quais eu trago aqui a título de exemplo porque a minha aproximação do campo da educação matemática é ainda um campo bastante inicial. Eu venho acompanhando muitos da história da matemática. Como historiadora, sempre procurei acompanhar a história da ciência. Então, eu vejo um movimento importante hoje que a pesquisa sobre a história da matemática, nós temos um desenvolvimento muito significativo, mas dentro do campo da história da ciência. No campo da história da educação, é também um movimento recente. Conversava com a professora Andréia sobre isso, ou foi contigo, Elisabeth, não lembro com qual da Sousa conversava. A história da educação matemática agora está fazendo essa interface entre a história da ciência e a história da educação. Eu encontrei trabalhos relevantes como a história da educação matemática, a institucionalização do campo em um curso de licenciatura, exatamente das professoras Elisabeth Burigo, Andréia Dalsim e Maria Cecília Bueno Fischer, que eu li com muito gosto, que também é vinculado à instituição formadora de professores. Os trabalhos já bastante conhecidos do professor Wagner Valente, em que ele já aborda um aspecto muito significativo para nós, historiadores, que é a internacionalização da pesquisa em história da educação matemática, movimentos de criação de um novo campo disciplinar. eu acho que nós estamos aqui realmente diante de um novo campo disciplinar. E o trabalho da professora Maria Cristina Araújo de Oliveira, intitulado História da Educação Matemática como disciplina na formação de professores que ensinam matemática, que é dos três o mais diretamente relacionado com a formação de professores, discutindo o papel da história da educação matemática na formação de professores que ensinam matemática a partir da inserção desse saber como uma disciplina em cursos de graduação e pós-graduação. Enfim, para finalizar, antes de eu receber, eu recebi o cartão amarelo, não quero receber o vermelho. Não? Você pode... Eu acho que eu fiz uma boa língua do texto. Deixei várias coisas para trás, mas também não é necessário. Então, assim, para finalizar esse estudo, não é, gente? Quando eu terminei de reunir os aspectos que eu achei que era como o tempo que eu tinha, nós vemos que nós podemos visualizar a tentativa, ainda que não do todo, de uma produção que nos possibilita ter uma ideia das investigações relacionadas às instituições formadoras de professores no Rio Grande do Sul. Nós podemos, a partir daí, considerar que a obra essa que reuniu essas 25 investigações que foram traduzidas nos capítulos desses três volumes, ela se constituiu num esforço destinado a reforçar o campo das pesquisas na história da educação no Rio Grande do Sul, tendo realmente como objeto central. O resgate de memórias e trajetórias históricas das instituições formadoras de professores no Estado. Então, essa é a contribuição que a obra pôde dar ao nos permitir visualizar especificidades e generalidades das instituições e suas transformações ao longo dos séculos XIX e XX. As pesquisas mais recentes sinalizam para a relevância de estimularmos a continuidade dos esforços investigativos sobre esse objeto tão caro a nós, educadores e pesquisadores do campo da história da educação brasileira e rio-grandeza. Os desafios contemporâneos que estamos enfrentando, e eu volto aqui ao início da minha fala, no que tange a formação de professores em nosso país, remetem a todos nós a uma atenção e um cuidado muito sério em relação à formação de professores no Brasil. Eu me referi a todas aquelas reformas que estão incidindo diretamente na formação e na carreira docente. Daqui um pouco, nós vamos estar estudando as propostas ou a atuação dos professores de notório saber. Jamais formados. em instituições formadoras de professores. Estaremos, talvez, discutindo a formação do Banco Nacional de Professores a partir da prova do professor. Estaremos, talvez, investigando o esvaziamento dos processos formativos daqueles que têm a responsabilidade por formar as novas gerações. eu quero aqui finalizar dizendo que o grupo de educação matemática, de história da educação matemática, se constitui num espaço importante para a continuidade deste trabalho e para o enfrentamento do desafio que coloca a todos nós nesse processo que vive o Brasil contemporâneo, com tantas mazelas, mas também com tantas questões relevantes que precisam ser resgatadas através dos estudos que realizamos no campo da história da educação e também no campo da história das políticas educacionais em nosso país. Um pouco foi isso que eu pensei trazer para vocês e me coloco à disposição se eu puder contribuir em mais alguma coisa. Muito obrigada, Berenice Corsetti. Foi muito bom te escutar, aprendi muito. Você não ganhou o cartão vermelho porque eu vou usar as palavras da Beth. A sua fala estava muito preciosa. que eu não ganho de ser. Obrigada. 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 Obrigada.